Hello, my friends! Hello, everyone! Olá, meus amigos! Olá, todo mundo! Aqui quem fala é o Teacher Gil e hoje eu tenho, então, pra vocês as 10 expressões em inglês mais usadas no dia a dia. Eu espero que você possa aprender, possa pegar muito bem e espero que eu possa te ajudar, então, a aprender essas 10 expressões que, na minha opinião, são as 10 mais usadas no dia a dia. Vamos lá, então. Elas são super simples, nada complicado, tudo muito fácil de pronunciar e eu vou passando tudo direitinho, devagarinho pra você aprender. Assiste aí. Deixa o teu like também se você gostar e compartilha com os amigos. Bom, vamos lá, então. A primeira expressão aqui que eu escolhi, talvez até você já conheça alguma delas, né? Mas eu vou começar pela primeira aqui, então. E ela é muito simples. Ela fala assim, ó. Take it easy. Take it easy. A expressão take it easy significa vá com calma, pega leve. Então, take it easy, ok? Vá com calma, pega leve. Você pode falar pra alguém. Take it easy. E também, agora aqui, ó. A segunda expressão. A segunda expressão que eu escolhi é never mind. Never mind. A expressão never mind significa deixa pra lá, esquece, entendeu? Digamos que você diga algo pra pessoa e aí não importa mais. E ela te pergunta, quer saber o que é e você fala never mind. Desculpe. Never mind. Deixa pra lá, não importa. Never mind. Agora, a terceira aqui, então. A terceira fala it's all good. It's all good. It's all good. Significa tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Quando acontecer alguma coisinha, a pessoa pede desculpa ou algo, você fala it's all good. Tá tudo bem. Quarta expressão, no worries. No worries. Essa expressão significa sem preocupação, não te preocupa. No worries. No worries. Sem preocupação, não te preocupa. Agora, a quinta expressão. A quinta expressão fala assim, my bad. My bad. Essa expressão é muito usada no inglês no dia a dia. Digamos que alguma coisa acontece de errado no trabalho, em algum lugar, e sem querer aquilo, a culpa foi tua, então. Você fez algo sem querer. Aí você diz, ah, a culpa foi minha. Foi mal. Foi mal. Eu acho que a melhor expressão que a gente pode usar em português, a tradução seria, ah, foi mal. Foi mal. My bad. My bad. É bem usado. Aprende aí. Melhor traduzir, então, pô, foi mal. Foi mal. Foi mal aí. A sexta expressão, então. You're fine. You're fine. Digamos que a pessoa peça desculpa, alguma coisa pra você, ou peça com licença, você diga, ah, you're fine. You're fine. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma expressão que eles usam bastante isso. You're fine. Ok? Agora aqui, vamos ver o número sete. O número sete, então. Have a good one. Have a good one. Muitas vezes, a gente aprende que nos livros de inglês é ensinado good morning, bom dia, boa tarde, good afternoon, boa noite de entrada, good evening. Essas coisas assim, também, despedida, good night. Geralmente, nas lojas, no supermercado, nos lugares onde você vai, geralmente, as pessoas não dizem good morning, have a nice day, good afternoon. Geralmente, as pessoas não dizem isso. No inglês moderno, geralmente, aqui nos Estados Unidos, em Salt Lake City, Utah, eu escuto muitas pessoas dizerem have a good one. Have a good one. Agora, oito, então. A oito, geralmente, as pessoas dizem quando se despedem de você. Digamos que uma pessoa, ela vai se despedir de você, geralmente, eles dizem we'll see you. We'll see you. Fica engraçado, né? Porque significa nós vamos ver você. E, às vezes, eu já vi uma pessoa, muitas vezes eu já vi, na verdade, uma pessoa dizer para você we'll see you. Nós vamos ver você. Eu não sei por que que elas dizem isso, porque é só ela ali, né? Ela poderia dizer I'll see you, mas não. A expressão é we'll see you. Eu acho que a expressão, eles usam we, porque talvez seja equivalente ao que a gente diz em português. Ah, nos vemos por aí. Ah, nós vamos nos ver, vamos nos encontrar por aí. Então, nos vemos por aí. Então, we'll see you, ok? Essa expressão aí, então, seria equivalente a nós vemos por aí, ok? A expressão agora aqui, a nove, diz assim, take care, take care, tome cuidado, ou se cuida, cuide-se. Geralmente, quando você despede alguma pessoa, você fala take care, take care, te cuida, te cuida, ok? Take care, te cuida. Agora, a última expressão, a décima, a décima, geralmente, aqui, é usado quando você vê uma pessoa, conversa um pouquinho com ela, ou cumprimenta rapidinho, geralmente você fala, good to see you, good to see you, que bom te ver, ou é bom ver você, good to see you, ok? É isso aí, pessoal, espero ter ajudado vocês a aprenderem, espero que isso seja muito bom para você, pratica aí, deixe teu like, e compartilhe também com os amigos, e deixe um bom comentário aí, até lá, um grande abraço. Tchau. Tchau.